Na Independente, esportes em desfile. R$ 39,90. Calça jeans feminina, R$ 69,90. Blusa feminina, R$ 19,90. Prata, sua vida nos inspira. NET, assine agora NET e acompanhe as emoções do futebol 2012. Ligue 10 621. NET, o mundo é dos NETs. Rock, tratores, tratores seminovos, pequenos, médios e grandes, de todas as marcas. RST 453, quilômetro 28, no bairro Floresta Lajado, 3748-0597. E a Pomedil, se você busca qualidade e preço baixo na hora da manutenção, venha para o concessionário Mercedes-Benz, a Pomedil, em Lajado, na BR-386, quilômetro 347, telepeças 37268040. 2 e 7, 21.8 a temperatura. Estamos agora também pelo canal 20 da NET. Na TV Informativo, hoje, às 6h30, o esportes em desfile vai para o ar. Na TV Informativo, com reprise sempre a 1h da tarde. Para você conferir os programas, você pode acessar o site da TV Informativo, que é www.tvinformativo.com.br. Vamos esgotar o Grêmio aqui. O Grêmio vai jogar contra o Palmeiras no fim de semana, né? Para sentir a febre, né? Já dá uma pegadinha. Acho que acredito eu, as duas equipes, com o que tem de melhor, né? Com certeza. Sem dúvida. Nem tem o porquê não acontecer isso, porque depois tem uma paradinha, né? Se tratando aí dos confrontos entre as duas equipes. É. Eu só acho que a Copa do Brasil, para o Campeonato Brasileiro, para as duas equipes, é realmente uma coisa muito diferente uma da outra. A motivação é completamente diferente. Ah, e depois tem o seguinte, né, Moisés? É claro que o jogo de domingo, para o Grêmio, por exemplo, que perdeu na primeira rodada, o Palmeiras empatou, né? Empatou. Empatou. Mas para o Grêmio... Uma portuguesa, né? É. Para o Grêmio, que perdeu na primeira rodada, se não ganhar agora, começa a complicar, aquelas coisas todas de estresse, zona do rebaixamento, é cedo ainda, mas enfim, começa a se distanciar da ponta de cima. Mas é uma competição onde o emocional, ele não é tão exigido, né? Nesse jogo de domingo. Não. Ele é exigido, mas não tanto. Por quê? Porque na semifinal é o seguinte, ou tu passa, ou tu tá fora. Termina, e aí tu só tem Copa do Brasil o ano que vem, e olha lá, né? Tem um detalhe que a gente falou ontem, o Grêmio não precisa mais vencer para ser o campeão da Copa do Brasil. Porque agora você, 0x0 em casa, 1x1, fora já tá classificado. Vale o mesmo na final, é até o fim da competição. E vale o mesmo para os outros, né? Claro, vale para todo mundo. Vale para o Palmeiras também. 1x1 aqui no Olímpico, 0x0 em casa. O Grêmio sempre foi o rei de perder por 2x1 fora de casa, né Moisés? E em casa fazer 1x0. Isso. O Grêmio geralmente quando conquistava a Copa do Brasil era assim. Até na última não foi tanto. Porque o Grêmio conseguiu vencer vários jogos, venceu o São Paulo no Morumbi. O Grêmio perdeu uma partida só na última. O Grêmio, inclusive em casa, que empatou em 2x2 com o Corinthians e depois fora, venceu por 3x1 ainda na época do Zinho, ainda jogando. Do São Paulo ganhou em casa e fora. Para tu ver quando faz tempo, porque o Grêmio realmente não ganha o título nacional, né? É, 2001. É. O Zinho é diretor técnico do Flamengo nesse momento. Mas, e até 97 o Grêmio foi campeão invicto, né? Venceu as 3x invicto. E uma coisa que vai ficar legal na Copa do Brasil é que a partir do ano que vem todos vão jogar a competição. Todos. Inclusive quem está na Libertadores. Aí tu imagina o choro, Moisés. Os caras já choram agora. Só que todos os times que estão na Libertadores, eles fizeram uma força danada para também estar jogando a Copa do Brasil. Para aumentar a chance de chegar na Libertadores. Foi uma iniciativa dos próprios clubes também, nesse sentido, onde a CBF acabou respeitando. Porque, na verdade, você ir para a Libertadores é um prêmio. E aí é tirado, na verdade, a possibilidade de você jogar a Copa do Brasil. Então imagina a choradeira, né? Sendo que, a gente sabe, foi os próprios clubes que tomaram a iniciativa de tentar resgatar novamente a possibilidade de jogar a Libertadores e a Copa do Brasil. O Fernando está falando, na Copa do Brasil o Grêmio está ou foi muito bem. Vamos ver agora que realmente vai começar a competição. Fernando aqui está interagindo. Olha, Fernando. Acho que já começou, né, Fernando? Mas agora, ele quer dizer agora, por exemplo, assim, Moisés. O Grêmio está chegando numa fase agora da competição. Aliás, e a competição está chegando numa fase em que o currículo das equipes, todos têm currículo bom. A não ser o Curitiba, que não tem lá. Tem no ano passado, que ele foi vice. Mas não tem, assim, um histórico um pouco melhor de Libertadores. O Palmeiras tem, o Grêmio tem. Então, o São Paulo, eu te diria que não tem currículo de Copa do Brasil, mas tem currículo de ser um time vencedor. Então agora é que realmente estão as equipes que têm mais bala na agulha. Na arquibancada, arquibancada que conhece, que sabe. E também nos bastidores. Aliás, uma dúvida que fica nesse momento, é qual o local onde o Palmeiras mandará o seu jogo contra o Grêmio em casa? Pacaembu, Morumbi ou Arena Barueri? Eu acho que... Três possibilidades. Deve ficar entre Pacaembu e Arena Barueri, né? O Palmeiras? Isso. Pois é. O Palmeiras não tem estádio nesse momento. O palestra está em reformas, né? Está em reformas. Aliás, está toda uma polêmica aí sobre as reformas também do Beira Rio, né? Que eu sei, por mais que os colorados critiquem bastante, eu acho que o Ministério Público está no seu direito. E nós que estamos acompanhando... Olha, gente, está ruimzinho lá a coisa. Não está bom, não. O Internacional está conseguindo se organizar. Eu acho que não há nenhum tipo de problema com estrutura de arquibancada onde fica o torcedor. Mas está complicado. E até para a imprensa. Agora vai ser uma lambança, hein? O torcedor ter uma ideia de onde nós vamos nos localizar é uma situação bem difícil. E todas as emissoras, não é? Não estou colocando só a rádio independente. O fato do Ministério Público agora é em função da integridade física das torcidas, né? Que se der um rebuliço lá, olha, tem muito assunto para juntar do chão e jogar para cima, né? É por isso, talvez. É porque tem muito restouro, né? Tem que fazer um isolamento lá. Alguma coisa tem que ser feita. Delimitar uma área. Diminuir até a área de circulação lá de fora do estádio, mas é essa. Não tem outra saída. Porque se diminuiu o espaço lá de dentro, você diminui também para deixar um local isolado, né? Cercado para as máquinas e os entulhos. E aí faz uma quilometragem um pouquinho maior para girar em roda do estádio para poder entrar. Porque tem que mudar o procedimento. Porque a obra, ela está acontecendo. E não é tão fácil assim, né? Às vezes é mais complicado reforma do que fazer novo, né? Pelo que a gente vê lá, Jacir, não dá para fugir muito do cenário atual. Só se for milagreira lá em Preiteira. Não tem como fugir, Felipe. Tu está derrubando uma parte do estádio para reconstruir. Então, mas o Ministério Público tem essa preocupação. Eu acho que não é nenhum absurdo. Eu acho que tem que entrar num consenso aí com a direção do Internacional. Que bom. Acho que não adianta se preocupar depois que acontece algo pior, né? É o que vai acontecer agora. Direções, a empresa que está fazendo a obra, o Ministério Público. Então, essa moçada senta aí. Com certeza o cafezinho vai ser bom para todo mundo. E seria terrível para o Inter jogar em outro estádio, o Campeonato Brasileiro. Aonde? Não sei. Joga no Passo da Areia, por exemplo, é ruim. Mas não tem como jogar no Passo da Areia. Joga no Complexo da Obra, ruim. Não tem, é bom problema. Claro, até tem, né? Mas e aí o torcedor fica... Capacidade. No telão. É. Torcedor fica no telão aí. É. Uma saída, se não jogar eventualmente no estádio Beira Rio, seria Erechim, por exemplo, né? Lá na fronteira, no Atílio Paiva, aonde mais? Não, o público teria. No Jacone. O público teria, mas aí é transtorno para a equipe, né? Claro, é transtorno. Aliás, para as equipes. Porque são os estados que têm mais capacidade. Tudo é possível, né? Tudo é possível. Mas é realmente um pepino aí que o Internacional tem que entrar num acordo agora com o Ministério Público. E o Olímpico dificilmente teria alguma possibilidade, né? Mas o Grêmio jogou lá em 2005, né? Teria, Felipe. Acho que teria. Porque Grêmio e Inter não jogam no mesmo fim de semana em Porto Alegre. Então seria o mais fácil para... Para o time do Inter jogar no Olímpico. Exatamente. Buscar aí um empréstimo do estádio Olímpico para algumas partidas. Os times do Brasil de Pelotas e o 3 da Paraíba não foram punidos. Alguém plantou a notícia. O advogado do Brasil de Pelotas deu a notícia que a FIFA não pode punir os times, só a CBF. Uma juíza de Porto Alegre determinou que a CBF está proibida de aplicar qualquer punição. Determinou que a CBF está proibida de aplicar qualquer punição aos dois times. Não foram punidos. A CBF não pode fazer nada a não ser anunciar o Brasil e o 13 para a Série C. Daí tem mais uma parte aqui que eu não consegui receber aqui. Iria falar que o Santo André entrou com alguma coisa aí também. Mas, olha, o que tem de informação girando aí em torno da Série C e também da Série D, a gente vai deixar assim, viu? É que na verdade o que acontece é o seguinte. A informação que eu tenho é que o Brasil de Pelotas, ele entrou na Justiça Desportiva. Que é o que a CBF e a FIFA recomendam. Então, se tiver algum tipo de possibilidade para buscar a possibilidade do time voltar. A CBF e a FIFA reconhecem a Justiça Desportiva, Filipe, como legal. É uma atitude legal. Isso. Então, o que aconteceu? Foi em todas as esferas ali e tentaram de todas as formas até que se esgotou. Não tinha mais e o Brasil perdeu. A partir daí é que o Brasil foi para a Justiça Comum. E aí é que deu a lambança. E aí deu a lambança. Então, fica um pouco complicado, né? Agora, a Justiça Comum determinar isso. E talvez eu esteja falando uma bobagem aqui, mas ela tem muito mais poder que a Justiça Desportiva. Que só trabalha nessa questão. Então, a Justiça Comum está determinando alguma situação. E jamais vai ser punido o Brasil de Pelotas e o próprio 13 que entraram aí na Justiça Comum. A gente sabe que algumas equipes enfrentam maior dificuldade para buscar informações. Agora, no mundo que a gente vive no momento, Filipe, com tanta troca de informações, eu acho que não se permite mais você escrever um jogador de maneira irregular. Com dois contratos, o que aconteceu com o Cruzeiro, por exemplo. Acho que tem que ir mais a fundo. Não dá para confiar tanto no atleta e até no outro time, né? O Cruzeiro confiou no outro time, lá no Luverdense. Esse ano se deu mal, né? É, e até tem uma matéria do jogador do Brasil que ficou envolvido nessa situação. Ele disse que o próprio Brasil, disse que ia escalar ele porque ele estava em condições e que a própria Federação Gaúcha entrou em contato com as demais federações e ele tinha a possibilidade de ser inscrito. É, só que agora, o que acontece agora? Agora fica a palavra de alguém lá da Federação A, da Federação B, da Federação não sei de onde, contra os fatos que estão aí. E aí ninguém falou nada. Absolutamente nada. E no BID ele estava colocado, no BID. Eu acho que o BID é o órgão oficial, mas é essa. Não sei como é que eles colocam o nome do cara se não tem a certeza absoluta. E se colocou no BID, tem que matar no osso do peito. Ó, é o seguinte, a gente esgotou todas as procuras. De repente é que surgiu alguma coisa aí no meio do caminho, mas isso do bem do caminho não serve mais. Serve o que está determinado aqui. Senão não bota no BID. Quem ficou no meio do caminho na Copa Libertadores da América foi o Vélez e também o time do Libertar. E estão definidas as semifinais da competição. O Libertar é o legítimo, né? Cavalo-Paraguai. Ele chega na semifinal, né? A semifinal é o limite do Libertar. O que já é uma campanha interessante para um time do Paraguai, um time que não tem muita expressão lá no futebol paraguai. Mas ele geralmente chega até a semifinal. Os confrontos agora são Corinthians e Santos. Até porque se o Vélez tivesse passado seria Boca e Vélez, né? Isso. Porque agora, para não haver duas equipes do mesmo país... E Boca e Laú. Então esse cruzamento do Corinthians com o Santos. Isso aí. O Muricy quer jogar na Vila o primeiro jogo, mas diz que se a diretoria decidir jogar em qualquer outro lugar, tudo bem. Não tem problema nenhum, mas ele sugeriu jogar em casa. É, não tem sorteio. O segundo jogo será no Pacaembu. Isso aí é a definitiva. É, porque o Corinthians tem a melhor campanha, né? Isso, tem a melhor campanha da Copa Libertadores, dentre todos esses times aí que estão disputando. E o Boca vai encarar o Laú. O Boca também joga a segunda partida fora de casa. Isso. O Boca vai jogar a segunda fora de casa. E a Libertadores para também um tempo, né? Assim como a Copa do Brasil, ela fica paradinha por um tempo. Aliás, gente, semana que vem a gente não tem futebol. Assim como também no fim de semana, datas Fifas. Lembrar que amanhã é da manhã, né, Moisés? Parece que vai fechar o comércio aí para olhar Brasília e Dinamarca. Opa! Olha... O Neto até pediu folga, né, Neto? É bonito. Só no centro aqui ou todo o Vale do Itacoari? Acho que todo o Vale, né? Todo o Vale, todo o Vale. E eu tenho certeza que vai ser ponto facultativo. Em alguns lugares. Normal, né? Normal. Amanhã é pela manhã. Dez e meia o jogo do Brasil. Deve ter alguns órgãos aí, onde é ponto facultativo para qualquer coisinha, reclamando que o jogo não é hoje, né? Porque amanhã já não abre igual, é sábado e domingo. Então, pô, por que estão jogando na sexta? Para a gente fazer uma boquinha aí no ponto facultativo, né? Agora, Jacir, para nós está joia o jogo de amanhã. Agora, para o Mano, nem tanto, hein? É. O Mano está jogando a Copa do Mundo amanhã já. É? Aliás, nem tanto. Aliás, eu vou dizer... Eu acho que até a Olimpíada está valendo. Moisés, eu vou te dizer uma coisa. Eu queria estar na pele do Mano. Tu queria? Claro, porque a hora que eles mandarem o Mano embora, ele procura ali o Auri Heisser ali no Cine e vai ter o seguro de desemprego. E deu para a bola. E nós, se mandar nós embora, nós vamos procurar o quê? Alguém para chorar no ombro do cara, né? No mínimo, né? Então... E o salário, ó. Pois é. Sou stick, né? É isso aí. Biquininho. Duas e vinte. Vinte e um ponto oito a temperatura. Fim de semana tem Inter e Flamengo amanhã seis e meia. Cinco toque de bola.